Bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje nessa temática carnavalesca é um do-it-yourself, ou seja, faça você mesmo dessa tiara pra você sambar, divar, reinar nesse carnaval. O que a gente vai usar é muito fácil de achar. Essa tiarinha crua eu paguei 3 reais. O resto, os brilhos, o kit de paetês, que são lantejolas, as estrelinhas, eu comprei tudo em kit, também foi super baratinho em loja de aviamento. Achei também essas perolinhas em loja de aviamento, as outras moedinhas, as gotas, tudo nessas lojinhas. Se você mora em São Paulo, a 25 de março é um ótimo lugar pra você achar tudo isso. É na cara, na coragem, porque essa época do ano é muito cheio, mas lá tem tudo, você paga super barato e não esquece da pistola de cola quente. Vamos pro passo a passo. Pra começar, eu vou começar pelo centro, porque daí a gente vai espelhando pro lado e pelas pedras mais importantes. Aqui, vou fazer um momento concha. Então eu vou começar colando essa concha aqui. Escolher uma concha maior. Tem que pensar, assim, na temática da concha, né? A gente vai puxar pro negócio mais tigrado. Eu vou escolher essa maior, aí duas menores. Agora, pistola de cola quente, aquela boa e velha cola quente. Vou tirando as rebarbinhas pra não ficar, pra não grudar esse puxadinho em cima da concha, que não vai perder toda a graça. Agora, acho que eu vou pegar uma pico ruxa pra colocar aqui, mas essa ainda é grande. Acho que eu vou fazer aqui em cima um. Daí, um de perolinha, um de gotinha. Um de perolinha, um de gotinha, que vai ficar mais bonito. Coloco aqui. Fazer de pouco em pouco, porque a cola seca rápido. Outra. E aqui, vou colar uma gota. Mas eu tô me sentindo Rainha Elizabeth, com a minha coroa. Agora, refazer o processo em todas as bolinhas da coroa. Ó, primeiro lado todo feito. Dá pra ver? Gostei de mixar os dois. Mas se você não gostar, também você faz do seu jeito. Essa é minha. Obrigada. Mudei de ideia, porque eu achei que ficou feio aqui. Então, vou colar. Uma bolinha douradinha aqui. E uma perolinha aqui. Então, essa douradinha. Aqui. E essa. Agora, vou cobrir essa pérola, que não cobriu, com essa concha. Espera a cola esfriar e fixar um pouco. Agora, vou fazer essas fileirinhas aqui. Vou começar daqui de fora. Fazendo uma assim e uma não. Só duas por vez, exatamente pra dar tempo da cola continuar seca. Vou jogar a estrelinha branca e apertar pra ela colar. Cuidado pra não queimar a mão. Lógico. Tirando os excessos pra só colar onde a gente quer. Tiro o excesso, mas vou apertando. Pra elas ficarem aqui. Então, tô fazendo as faixas brancas. Vou fazer mais essa. Daí, vou pro outro lado. Agora, vou fazer as partes que faltaram. Vou colocar os paetês com uma pinça. Como se a gente estivesse colocando em maquiagem de carnaval. Completamente cega. Tá vendo? Ela tá tomando forma. Agora, aqui no meio, eu vou fazer algo diferente. Mas antes, vou completar esse lado. Agora, que ele já tá todo pronto nas laterais. Eu vou fazer esse miolinho aqui. Vou passar a cola quente aqui. E vou colar esses maiores. Que acho que vão fazer um efeito bonito. Pra dar um acabamento mais charmoso. Preciso preencher esse daqui. Acho que vou preencher de perolinhas. E pra dar um pedaço. Ó, tcharam! Agora vou finalizar o topo. Antes de decidir como eu vou fazer aqui, vou tentar colar três gotas aqui em cima. Aqui, uma. Vou esperar esfriar pra fixar bem e daí vou colocar mais alguma coisa. Acho que é uma perolinha aqui. Agora, tcharam! Pra finalizar aqui no topo, vou colocar uma bolinha. Pronto! Temos nossa coroa toda enfeitada. Lembra como ela era antes? Então, agora a gente tapou todo o prata e deixou só as pedras e essa é a minha obra de arte. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o resultado final. Eu fiquei muito orgulhosa, porque eu não lembrava a última vez que eu tinha feito alguma coisa com cola quente. Mas é muito legal. No começo eu quase desisti do vídeo, porque eu achei que eu não tinha capacidade. Porém, está aí, fiz tudo sozinha, prometo, juro. E foi super gostoso, não é verdade? Já estou com vontade de fazer mais o place. Então, curtam bastante o carnaval, se divirtam e não esqueçam de sempre sair coroadas por aí. E foi super gostoso.